Meu Deus, que coisa horrenda. Cara, vocês têm muito mau gosto, né, mano? Vocês só gostam dos trajes do filme. Não pôr os trajes do filme, é feio. Nossa, não, olha o do Peter, meu Deus, que referência. Nossa, olha essa referência, eu tô chorando, mano. Puta que pariu, cara. Olha essa referência, me poupa, irmão. Se toca, velho. Porra, velho. Ah, mau traje da hora, mano. Desculpa, gente, sabadão, né, mano? Não precisava falar isso, né? Foi mal. Exaltei, mano. Para isso, velho, para os 39.